Música Boa noite a todos, hoje a gente vai estudar, vamos falar sobre Parashat Lech Lechá, a gente viu semana passada que Noach era um homem tzadik, mas ele não era tzadik a tal ponto de ser tzadik para os outros, ele era tzadik somente para ele e para a família, é muito também, é um grande tzadik, mas não adianta a gente só ser tzadik para nós mesmos, e se a gente não quiser sair para tentar trazer mais pessoas para a religião, tentar influenciar mais pessoas, muito bom o que Noach fez, mas a gente pode fazer melhor. Abraham Avino, ele conseguiu fazer uma bela família, mas ele também procurava como trazer as outras pessoas para a religião, então a gente é filho de Abraham e não filho de Noach, por isso que o Yudê é chamado Bené Abraham e não Bené Noach. Hashem falou para Abraham, para que ele saia da casa dele, e ele vá para uma terra que Hashem vai mostrar qual terra é essa. e a Torá fala assim, todo mundo pergunta, está fora de ordem? Primeiro a pessoa sai da casa do pai dela, depois ela sai da cidade, e por último ela sai do país, e por que está ao contrário? Está primeiro o país, depois da cidade, depois da casa do pai? Uma das respostas é que aqui não é só sair fisicamente, e sim também é sair culturalmente, a cultura que ele tem que deixar, então é mais fácil deixar a cultura do meu país, aí já fica um pouquinho mais difícil deixar a cultura da minha cidade, mais difícil ainda, deixar a cultura da casa dos meus pais, por isso que está nessa ordem gradativa, progressiva. Deixa a cultura do seu país, da sua cidade, e finalmente da casa dos seus pais, e você vai andando até a terra que eu vou te mostrar. Tem uma pergunta aqui, por que está escrito Lech Lechá? Vá para você. Rashi fala, Lechanatcha ou Letobatcha? Isso é para o teu bem. Porque você sair da terra dos seus pais, e você ir para Eretz Israel, é um benefício total teu. Por que? Vê chamê Israel e Goi Gadol. Lá você vai virar um povo grande. Vê caniatas ohelebanim, veot o dia tivarraba olam. Lá na terra que eu estou te mandando, você vai ter filhos, aqui você não vai ter filhos. Vai para lá que você vai ter filhos. Então aqui tem uma pergunta, que texto é esse? A gente sabe que Abraham Avino foi testado dez vezes. Um dos testes qual é? Abandonar a casa dele e ir para Eretz Israel. Isso não é teste. Se Deus te fala, vai para Israel, e lá você vai ter filhos. Vai para Israel, que você vai ser uma pessoa importante. Que teste é esse? Se Deus aparece para alguém aqui e fala, vai morar em Israel, você vai ser milionário. Isso não é um teste, eu vou correndo. E por que nossos sábios falam que um dos dez testes de Abraham Avino era sair da casa dele e ir para Eretz Israel? Uma das respostas que eu vi que é o seguinte. Abraham Avino, ele foi para Eretz Israel, mas não para ganhar dinheiro e não porque ele ia ser famoso, e sim porque Hashem mandou. E isso é um teste. A gente tem que saber que quando a gente faz as mitzvot, a gente tem que fazer a mitzvah porque Hashem mandou. Muitas vezes algumas pessoas falam, tem uma zgulah, se você fizer tal coisa, é bom para aquilo, se você fizer essa mitzvah, você vai ganhar. E eu digo, tem que fazer a mitzvah sem fazer business com Deus. É a mitzvah direto. Eu faço porque Hashem mandou. Eu não faço porque isso é um business. Abraham Avino fez porque Deus mandou. E aí, junto com ele, foi o sobrinho dele, Lot. Quando eles chegam em Eretz Israel, o que acontece? Vai ir a Abaretz. Hashem falou, vai lá. E vai ser uma maravilha a tua vida. Ele chega em Israel, tem fome. E não só isso, só tem fome lá. Lá tem fome. E aí Abraham Avino fala, eu preciso de comida. O que ele fez? Ele resolveu ir para o Egito para poder comprar comida. Mas, vocês sabem que no Egito, tem uma lei, que uma pessoa que vai com a sua esposa para lá, eles pegam a esposa e matavam o marido. Então ele falou para Sará, vamos fazer o seguinte, quando a gente chegar lá, você fala que você é minha irmã. Junto com ele estava Lot. Lot é o sobrinho de Abraham. Lot amava dinheiro. Quando eles estão entrando na fronteira do Egito, perguntaram quem ela é. E ele falou, minha irmã. Lot podia ter dito, ela não é irmã dele, é a esposa dele. E eu matava Abraham. E quem ia ficar com o dinheiro? Lot, que era o sobrinho. Lot se conteve, não dedou. Abraham Avino. E por essa mitzvah, ele vai ser salvo, diz Dom, na paraxada semana que vem. Quando ele chegou, eu vou resumir, não dá para a gente falar sobre tudo. Mas, quando eles chegaram, foram para Mitzrayim. E lá, Paró descobriu que a Sará é a esposa de Abraham. E ele ficou muito impressionado com essa mulher. Muito impressionado com Abraham. Que ele deu para ela, ele deu para eles dois, bastante dinheiro. E está escrito na Torá, que ele ficou rico, graças a Sará. A gente vai ver de novo. Existe um conceito na Alachá. Existe um conceito na Torá, na verdade. Que uma pessoa recebe a Alachá que ele tem, é biskut isto. O dinheiro que a pessoa ganha, a Alachá que a pessoa tem, é biskut isto. É pelo mérito da esposa dele. Isso a gente tem que saber. Como diz a Torá, que ele deu para ele presentes. Pelo... A Torá fala para a gente que tudo isso aqui é mérito da esposa dele. Quando eles chegaram, de Avraham e Tiv Bavurá, é pelo mérito de Sará. Avraham e Tiv Bavurá, Bairro Tzono Bacar. Está escrito na Torá, que Paró deu dinheiro para Avraham Avinu, pelo mérito da esposa dele. Aqui a gente aprende uma regra. Que uma pessoa, a Alachá que ele tem, é pelo mérito da esposa dele. Aí eles chegaram em Israel, estavam cheios de dinheiro. E não dava mais para morar todo mundo no mesmo lugar. Lot falou, eu tenho muito rebanho, você também tem muito rebanho. Não dá para a gente ficar aqui. E a Torá conta, o que fizeram os pastores de Lot? Eles começaram a pastar nos campos das pessoas. Era proibido. Eles começaram a roubar e pastar no campo das pessoas. E aí os pastores de Avraham falaram, vocês estão errados, não pode, vocês estão roubando. E eles falaram assim, bom, essa terra não vai ser de Avraham Avinu? Vai. Então vão comendo de qualquer pasto. Vai ser? Daqui a alguns anos, não agora. E aí Avraham Avinu chamou ele e falou, Lot, vamos nos separar. Se você ficar à direita, eu vou ficar sempre ao seu lado. Eu vou sempre te proteger, mas vamos nos separar. E aí realmente ele olhou assim, viu um lugar chamado Dom, que é um lugar de pessoas ruins. Mas era um lugar que tinha muita riqueza, que tinha muito pasto, muita fonte de água. E ele resolveu ir para esse lugar. Rashi fala que naquela hora, Lot, Amar, ele falou, Loh ifshib Avraham, Loh belokav. Eu já não quero mais nem Avraham e nem o Deus de Avraham. Pelo dinheiro ele trocou a companhia de, podia ficar junto com Avraham Avinu. Pessoal mais importante daquela geração. E ele por um bocado de dinheiro, resolveu abandonar Avraham Avinu. E abandonar tudo que ele podia aprender dele por causa de dinheiro. E assim ele se afastou de Avraham. Aqui tem uma pergunta que a gente faz. Avraham Avinu, você é uma pessoa que está sempre querendo aproximar todo mundo da religião. O teu sobrinho, você se afasta dele? Daqui a gente aprende uma regra. Que se a pessoa está me influenciando negativamente, ele estava fazendo mal para Avraham. Porque Avraham e Loh terão parecidos. E se os carneiros de Loh tinham pastar num campo que não lhes pertencia, iam pensar que era Avraham Avinu fazendo isso. Porque eles eram muito parecidos. Então de vez em quando a gente tem que aprender uma regra. De vez em quando, se a pessoa está me influenciando por um mau caminho, de vez em quando é necessário cortar relações. Até Avraham Avinu, com seu sobrinho Loh, que ele era muito querido a ele, além de ser sobrinho, ele era cunhado. Mas a partir do momento que Loh estava se comportando de uma maneira negativa, deu-se uma lição. A gente quer aproximar todo mundo, claro. Mas se eu aproximar alguém da religião, eu percebo que essa pessoa está me levando para o mau caminho, precisa cortar relações. É óbvio que isso não é uma regra geral. Vai depender se é família, vai depender de uma série de coisas. Mas tem que saber que isso aqui existe. Eu vou pular uma parte aqui, que eu queria para um outro assunto da Parashah. Que Avraham Avinu, a Shem falou para ele, que ele vai dar para ele, a cara de vrema ele, a Shem falou para ele que ele ainda tem muita recompensa a receber. Avraham Avinu falou, Deus, que adianta ter muita recompensa se eu não tenho filhos. E aí a Tora fala, Eu não tenho filhos. O que a Shem falou para ele? Você vai ter um filho. Tirou ele, falou, sai aqui da tenda e conte as estrelas. Rashi repara que é olhar de cima para baixo. Está escrito que Avraham Avinu olhou as estrelas de cima para baixo. Diz em Rahamim que a Shem elevou Avraham Avinu acima das estrelas. E falou para ele, você não está vendo que você vai ter filhos porque Avraham Avinu entendia de constelações. E ele viu que pelo signo dele, o destino dele era que ele não ia ter filhos. A Shem colocou ele acima das estrelas para mostrar uma lição muito importante. O Yehudi está acima do destino. Israel lemala minamazar. O Yehudi ele está acima do destino. Quer dizer, pode ser que ele enxergou Avraham Avinu com toda a sua sabedoria, que ele não ia ter filhos. A Shem falou, isso é o que você vê quando você está abaixo do destino. Mas se o Yehudi está acima da constelação, quer dizer, o Yehudi consegue estar acima do destino. Existe destino para a gente? Existe. Mas ele pode ser mudado. Existe mazal? Existe mazal. Mas Israel lemala minamazal. O Yehudi está acima do mazal. E aí a Shem prometeu para ele que ele vai dar a Eretz Israel para ele. E ele falou, a Shem, eu quero uma garantia que você vai me dar a Eretz Israel. Ele falou para ele, pega três bezerros. Três bodes, três carneiros, um pombo e uma pomba. O que eu vou ensinar agora para vocês é chamado de Brit Ben Habetarim. É um pacto entre Abraham e Deus que ele vai dar para ele Eretz Israel. Hoje em dia, quando você quer selar algum negócio, você dá a mão para a pessoa, apertou a mão, fechou, acabou a palavra. Antigamente, como é que funcionava? Eles pegavam o animal, matavam o animal, desculpa, cortavam o animal em dois, colocavam uma metade aqui, outra metade aqui. Aí, o primeiro sócio passa. Depois, o outro sócio passa também. Era uma, da mesma maneira que não dá mais para voltar esses animais, que você separou eles, significa que a nossa sociedade não vai se desfazer. Então, Abraham Avino vai fazer agora um pacto com Deus. Ele pegou esses nove animais, três bezerros, três bodes e três carneiros, mais um pombo e uma pomba. E ele cortou todos eles ao meio, menos o pombo e a pomba. E aí, ele colocou um na frente do outro e ele ia passar. Eu já vou explicar tudo. Nesse meio tempo veio uma ave, talvez um urubu e queria comer a carcaça do animal. Abraham Avino espantou. Tu estás que o naturava e a Shevotama Avram. Abraham Avino espantou esse urubu e aí ele dormiu. E a Shevotama Avram e aí nesse tempo passou um forno Um forno passou. Como eu falei para vocês, quando a gente faz um pacto, primeiro passa o primeiro sócio e depois o segundo sócio. Aqui é um pacto entre Deus e Abraham. Quem vai passar? Abraham passou e depois quem vai passar? Aqui Deus mandou um forno com fogo que representava a Shevotama. Ele passou. Vamos tentar explicar o que acontece tudo aqui. A Shevotama falou para Abraham Avino e falou o seguinte, olha, você vai ter um povo, você vai ter filhos, vai ter um povo, vai dar a Torá e vão ter leis. Se teus filhos transgredirem muito as leis, muito, o que você quer que eu faça? Ou eu acabe com esse povo, acabou a história, dê para eles a Torá, não cumpriram, acabou. Ou eu dou para eles galuto, diáspora. Abraham Avino falou, eu prefiro a diáspora. Eu prefiro estar em outros povos, mas que não acabe o meu povo nunca. Então, quando ele pegou esses animais, Rashi fala que cada um desses animais representa um povo. A gente sabe que nós temos quatro galuto. Teve galuto, Mitzrayim, a diáspora do Egito, a diáspora da Babilônia, que a Pérsia conquistou a Babilônia, que foi na época de Purim, a galuto de Yavan da Grécia, que é Hanukkah, e a galuto de Roma, que a gente está até hoje. São os quatro galuto, quatro diásporas. Esses animais representam essas diásporas, a diáspora de Mitzrayim, de Bavell, da Babilônia, da Grécia, e de Roma. Então, Abraham Avinu, ele separou esses animais. Quer dizer que esses animais, esses povos vão se acabar, mas o Yodi é representado pela pomba. A pomba, ele não dividiu em dois. Yonati, Bechagveacela, o povo judeu é comparado à pomba. Então, Abraham Avinu dividiu os dois animais, mas a pomba, ele não dividiu, porque a pomba representa a Mitzrayim. O Urubu representa Davi da Melech. O rei Davi tinha condições de acabar com todas as diásporas. O rei Davi tinha condições de exterminar todos os povos nossos inimigos, e não ia mais ter diáspora. Só que Abraham Avinu ficou preocupado, porque se não tiver mais a diáspora, o que vai acontecer? Vai voltar, que a lei é Halila acabar a Mitzrayim. A ideia era, se a Mitzrayim pecar, ou acabar a Mitzrayim, ou diáspora. Se David a Melech conseguir acabar com a diáspora, vai sobrar outra opção. Então, Abraham Avinu espantou o Urubu, quer dizer, ele não, pediu para que Davi da Melech não exterminasse os outros povos, e deixasse isso aqui com o Melech a Mashiach, que é depois que a gente vai pagar o preço em todas as diásporas, aí vai chegar o Melech a Mashiach, e aí vai acabar toda a nossa galuto. Mas se David a Melech fizesse isso, e a Mitzrayim ainda pecasse, a gente ia Halila, a Vechaz, não ia mais ter a Mitzrayim. Então, Abraham Avinu espantou o Urubu, espantou o rei Davi, para que o rei Davi não fizesse isso, para que deixasse isso a cargo do Melech a Mashiach, que até o Mashiach chegar, a Mitzrayim já passou por tantas galuiot, que eles iam ser totalmente limpos, e não ia mais ter problema o Mashiach ia chegar. Se David a Melech fizesse isso, a gente ia ter um problema, porque se pecasse de novo, não ia ter como consertar. É interessante que aqui o Tanur, o forno, é o próprio Hashem. Hashem se quis representar aqui, Deus não tem formato, Deus é infinito, Ele não tem forma, Ele não é material, mas Ele precisa de vez em quando aparecer, para poder mostrar. Então, o que Ele fez? Ele mandou o forno, como se fosse Ele. O forno lembra a luz da Torá. A Torá, ela é igual a um fogo. Eisho-helá, Hashem, ele representa também o fogo. Uma das explicações é assim, está escrito que os Rabinos, eles são comparados a uma lareira de fogo. Na lareira, se você chegar muito perto, pode se queimar. Ficar muito longe, você não se aquece. A Torá, os Rabinos, é a mesma coisa, a pessoa tem que se aproximar muito, ele se queima. Pode chegar a conclusões erradas. Se a pessoa estuda a Torá, sem um Rav, para o outro lado, ficar muito longe também, a pessoa não consegue absorver nada. Então, Hashem é comparado ao fogo, e a Torá, os Rabinos são comparados ao fogo. Então, o forno passou, e assim, ele fez um pacto com Hashem. E no final da Parashah, a Parashah fala sobre o Brit Milah, e Deus mudou o nome de Avram para Avraham, o nome de Sarai para Sarai, e ele falou, agora você está completo, para poder fazer o Brit Milah. Ele fez o Brit Milah, com 99 anos, e no ano seguinte, que é a Parashah da semana que vem, ele teve Itzhak Avino, e Bezrat Hashem, acho que a lição que fica aqui é, nosso grande pai, Avraham Avino, passou por 10 testes, não questionou Hashem, soube quando tem que separar do sobrinho dele, nos ensinou, que de vez em quando eu preciso me desfazer. Avraham Avino é esse que pediu para Hashem uma prova, que ele vai dar a Eretz Israel para Amisrael, e discuto pelo mérito de Avraham Avino, por mais que é difícil falar, a gente está há 2 mil anos na diáspora, com todo o sofrimento que a gente fez, mas isso aqui é para que Halila não exterminasse Amisrael. Nós somos a religião mais antiga do mundo, e a religião mais perseguida no mundo, e a gente está vivo, isso é pelo mérito que Avraham Avino falou a Hashem, se eles pecarem, dê a diáspora, mas não, extermine esse povo. Bezrat Hashem do Arach, que a gente possa aprender disso, que quando chegar ao Melech Hamashiach, a gente vai estar tão limpo, que a gente vai poder ir para o Beto Amigdash, bim-merab, amém, amém. Obrigado.